Será que quem passa no vestibular tem sorte? Pode até existir, mas será que no seu ano você vai testar? Pra quem quer levar a sério e não quer testar, eu vou abrir em março o Extensivo Enem. Não esquece também que eu vou deixar um plano de estudos gratuito aqui embaixo pra você baixar. Extensivo Enem, vai contar com a sorte?